Cara, eu já vou começar direto no grau 3, mano. Nossa, baixei muito. Aí, não aguentei, falei o que o coração sente. Vai pro inferno. Tá, eu vou botar... Eu vou focar em velocidade de lançamento, mano. Puta, eu já comecei grau 3 aqui, eu tô começando. Tenho medo até dos sapos. Eu não conto porque eu não fecho a live nunca. Caralho! Medo. Ligeiro medo de você, mano. Mas aí você recebe notificação? Como é que funciona? Uh! Eu já comecei tomando de nada, mano, nada. Sinto que ela está perto. Botar o fone. Que o fone melhora a experiência. Eu vou traduzir. Que isso? A menininha agra! Preciso de um alvo antes. Vai! Nossa, o fogo aqui tá verde, mano. Isso aqui não é bom sinal, hein. Fogo verde. Eu tô batendo essa galera aqui. Ó, o nosso clear tá de boa. Tamo bem. Não tenho nenhum alvo. Ah, recebe normal? Top, top, top. Oh, depois fazer umas míticas, hein. Hoje vamos fazer umas míticas que a gente não fez naquele dia. Tome. E agora? Pra que lado? Whitside. Ali é subida, né, mano? Subida geralmente é a chegada. Aqui. A padinha ataca, velho. Ela é sem dó nem piedade. Aqui é só pra pegar uns... Bregui, begui. Morri. Fica pela... Preciso de um alvo. Caraca, mano. Tive que chamar o elemental aqui. Eu fiquei... Achei com medo. Achei com medo. Peguei dinheiro que ia comprar o ou investindo uma placa pra minerar. No mínimo três meses pra jogar agora. Caraca, mano. Bitcoin? Bitcoin é o futuro, mano. O ruim é que o Bitcoin tá... Muito alto, né? 90 mil o valor, mais ou menos. Ela tá até o seu aumento do dano da sua cura em 5%. Um Bitcoin igual a 100k, então. Isso aí vale a pena... Cara, no começo do ano o Bitcoin tava valendo 30 mil, mais ou menos, eu acho, velho. Não era isso? Se tivesse comprado um Bitcoin no começo do ano... Você tava bem na fita. Quando o Bitcoin tá caro, o que fica bom pra minerar? Por quê, mano? Você vai minerar menos. Eu acho que não, hein? Salve, Hardalph. E aí, meu querido. Fala, Lúcio. Eu não tenho nenhum alvo. Onde vocês estão, galera? Sejam bem-vindos aí. Obrigado pela presença na nossa stream. Boa tarde. Fala, Shogal. Ó a galera boa aí. Essas alminhas ajudam a gente, né? A ficar mais forte, será? Nossa, as duas são boas, hein? Dano de cadeia de raio aumentado. Incomó, atacaram a nova criatura. Você recupera 5 mil de vida. Isso aqui. Vamos prezar sustain. Não é não, Mario? O sustainzinho pra ficar bom, mano. Aí a gente chega e faz o quê? Isso aqui, ó. Aí deixa eu... Fazer os breguê-beguê. Aí a gente faz isso aqui com os caras. Fudeu. Calma aí, bichão. Eu não vi que era você. Ah, esse valor que minera é fixo, mano. Então tá... Oh, louco. Shogal. Valeu, meu mano. Pra começar bem à noite. Quero DG Mitika na Ali Rha 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 Minork 3. Pô, aí eu tenho que terminar de upar o meu boneco lá, velho. Eu tenho que terminar de upar o meu Loki. Eu vou terminar ele off-stream pra poder ficar mais de boa. E aí se você quiser jogar off-stream também, a gente joga. Mas, meu querido, obrigado, hein, mano. Seja bem-vindo mais um mês. Obrigado pelo seu segundo mês conosco. E valeu pelo apoio e por estar aqui em todas as lives, mano. Eu falei, beleza. Cheguei em 60 agora, mas não acabei em Revendreft. Tem que acabar. Tem que acabar, mano. Caralho. Atordou o inimigo. Tem que acabar com o Revendreft. Senão você não libera a escolha do pacto. Caraca, que é esse bicho aqui, mano? Um rugzão? Olha o dano que ele dá. Caraca, um bicho sozinho. Salve, Nicolme. 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 Fica esquisito, né? Nicolme. E aí, mano? Qual os seus palpites pro Game Awards esse ano? Ah, vai dar tudo... É... The Last of Us, né, mano? Pra jantar doce. Eu queria muito que o Hades ganhasse alguma coisa. O Hades, o... Fall Guys. Eu gosto desses joguinhos. Eu acho que seria maneiro. O Miranha acho que não ganha nada, não. Olha o que tá aqui, o bagulho. Não sai, mano. Não sai. Obrigada pela ajuda. Cara, se eu não ficar de olho nesse rug, ele vai sair, ele vai me arregaçar. Que low, é. Mano, eu não consigo manter duas guilds, velho. Uma guild eu já tô capengando, tá ligado? Pra manter a galera animadona e tal. Ah, eu me movi. Lá vem o Hug. Ele blinca! Salve, salve, Tiger. Cheguei atrasado, louco, mano. Você acabou de chegar no comecinho da stream. Caraca, mano. Esse... Esse rugzão tá forte. Tem que lembrar de puxar o meu ânima. Deixa eu comer um negócio aqui também. Como tá meu consagrado. Gostando da live. Fala, Marcos. Meu Deus, boss da torre de cima, level 3, cara. Fica com 250% de dano a mais. Da torre de cima, level 3? Eu tô na da esquerda. Tô refazendo na da esquerda. Eu posso refazer? Posso, né? Na verdade, eu tenho que refazer. Ah, essa aqui já é outra, então. Essa aqui já é outra. Mas parece que eu fiz isso aqui semana passada. Tô de tanque e tô passando mal. Ah, então eu tô fudido, velho. Eu vou tentar... Eu vou tentar coletar... Eu tô fazendo a nível 3, né? Essa aqui é a nível 3. Eu vou tentar coletar tudo que eu puder. Dividindo a quantidade de phantom. Com a adoração de transição astral aumentada. Choque de hélio do congelado. O rato da gorge. E um bloco de gelo matando-os instantaneamente. Focar é um pouco... Focar é bastante em... Sustém, então. Focar em sustém, cara. Vai ser o jeito. Essa aqui é a da esquerda. Eu peguei a da esquerda. Puta, mas já fodeu, mano. Cara, fala Kostex. Obrigado por falar. Mano, seja que Deus quiser. É a minha chance de moer esse bicho, velho. Preciso chegar mais perto. Rompi isso. Morre logo! Ufa! Cara, esse grupo... Esse pack de mob aqui tava foda, velho. Nossa! Quando eu tiver com Bloodlush, eu ganho ascendência, cara. Armou! Salve, galera bonita. Fala decapitado. Tô meio desligado de Shadowlands. O que que tá por dentro? O que que acontece? Meiji tá forte. Meiji tá forte, mano. Principalmente o Frost. Ah, Shadowlands tá tendo torre. Tá tendo as missões, né? A gente tá correndo atrás dos lendários. Vou liberar o bichão ali. Mano, eu vou fazer tudo que eu tiver direito, velho. Na moral. Vou tentar chegar no... Pra não... Por exemplo, eu vou liberar tudo, tá ligado? Não vou ruxar. Porque aí a hora que chegar o último boss, eu tô com bastante recurso. Pra poder... Estrignar ele. Upando um pra quando comprar. Ah, o Meijião, mano. Vai ser da hora. Meiji vale a pena. Você vai gostar pra raio. Larga o meu champéu pra usar. Eu não deixo de... Morre aí, ratão. Os ratão que dá gorja tão fortão. Tomar um whey protein bolado. Tá tudo grande. Forte? Até os ratos tão fortes, velho. Então, puto, meu lendário só vai estar disponível daqui a uma semana. É, fica pra trás, mané. Aqui é esse cara. Aí o meu vai pra daqui a um mês, tá ligado? Meu lendário. Ai, velho. Foda, Thiago. Ao atacar numa nova criatura, você recupera a vida. Com a transição astral ativa, você tem vida. Nossa. Perfeito. Perfeito, mano. Coisa que... Eu podia ter botado uma curinha? Podia, mas... Ah, gastei interrupt em cima do interrupt. Que burro. Ai, tô bem. Uh. Não tenho nenhum alvo. Vem animinho, Orbeez. Vai carregar... Beleza, o interrupt carrega mais rápido. Fala, vou pato. Como é que você tá, mano? Boa noite, meu consagrado. Fala, Ricardinho. Quando ele te suga, ele ganha stack que dá 20% a cada 15, 20 segundos. Você tá falando do último boss, mano? Porra, você tá me dando medo. Pegar esses bagulhos tudo, mano. Só dar stun e medo nele. Mas eu não tenho fear. Vai ser assim. É, eu tenho stun. Tenho stun. Mas fear eu não tenho. Eu tenho interrupt. Mas fear eu não tenho. Boa noite, coisa linda. Fala, Caio. Como é que você tá, mano? Certo? Vou até puxar sempre um elemental aqui pra eu poder... Estão à sua casa. Bora ver o Julio morrendo quatro vezes. Cara, não fala isso. Nossa! Tem um monte de... Uh! Eu tô com seis minutos de fadiga, mano. Esse bicho é muito forte, pai. Pô, essa torre aqui tá diferenciada, hein, irmão? Tô sem burst. Pôde-se. Ah, e veio de um? Ah, armou. Pelo menos um eu vou matar separado. Vou ver se recarrega meus CDs. Eu consigo puxar um de um e um? Ah, eu vou puxar aquele ali e vai vir todos. Calma aí, galera. Uh! Não vem tudo! Ladrindo, ladrindo, ladrindo. Torgaste... Na cancada da live? Sim, mano. Começar como? On fire. Não, não, não. Posso que eu gastei... Aí, fodeu. Ah, veio um só, pelo menos, mano. Derrompa! Bebe água. Já, já! Vai! Matar esse aqui primeiro. Esse eu vou ter que tomar. Preciso de um alvo. Estão à sua casa. Eu tô fazendo meio que o medo, mano, que é grau 3 e parece que essa semana tá mais complicado ainda. Vou matar os ratinhos. Estou bem, e você? Como foi o trampo hoje? Mano, foi bem tranquilo. Bem gostosinho. Deu pra... ficar esperando bem a live. Olha... Mano, olha os bichos como é que tão fortes. Se eu tivesse puxado esse e aquele outro junto, eu tinha falecido demais. Preciso chegar mais perto. Quero nem ver esse outro aqui. 61 Elite. Me respeita, só tem 90kg, distribuídos em 87 de pura sedução. Ô, louco. Fala do itijão. E aí, mano? Continua o cabo da Torgache? Aumentou, né? Agora... Agora... Aumentou pra... Agora a gente vai conseguir passar pra poder pegar o lendário. Já vai poder fazer a missão pra poder liberar o cara lá. Ah, era pra interromper, mano. O Seba... Preciso de um alco. Ô, Hully, vem de pé aqui do pezinho. Ô, louco, mano. Pelo amor de Deus. Aí, o Hug. Meu Deus. E o dano que esse Hug dá, velho? Vai de mim. Toma, slow. Não! Morri. Cara, gastei o... Vou ter que rushar. Matar o Hug logo pra poder enfrentar o bichão lá. Cada vez mais forte. Estou fora de alcance. Probeital Elemental, mano. Longe demais. Três minutos cedo de sangue ainda. Matar o pequenininho primeiro. Se der merda. Não sai! Puta, cliquei pra sair a skill, mano. Meu mouse bugou. Entrou um pernel longo na minha boca. Meu Deus, meu elemento tá morrendo. Fudeu. Nossa, velho. Entrou um pernel longo na minha boca. Não tô vendo mais a vida dele. Ainda bem que ele é desses que... Não tenho nenhum alvo. Vitamina. Ué. Prendo, velho. Gosto de sangue da porra. Raro. Como o remover... Nossa, gente. Ué. O Hug, o Hug, o Hug, o Hug. Caralho. Achei que... Achei que ia spawnar um Hug, mano. Tomei água, tomei café. Fodeu. Ainda bem que eu corri, mano. Eu não lembrei desse safado. Eu acho que se eu ficar parado... Ele spawna. Não sei. Não entendi ainda o... Qual que é o... Hoje em dia não escolhi ainda, mano. Não escolhi ainda. Remove todas as penalidades. Não tem mais alguma coisa pra pegar aqui não, né? Matamos o bichão ali. Ele aparece se não estiver em combate. Caraca, velho. Ele é muito forte, mano. Fodeu, ele vai... Isso. Tanca ele aí, fadinha. E aí, Eduzeira. Hora que ele fica fazendo eu gastar recurso, mano. Olha o dano que ele dá, pai. Nossa, esse esquema é entrar em combate até com o rato. O trampo com o quê, consagrado? O trampo com TI, mano. Tecnologia da information. Minha cadeira tá esquisita. Minha cadeira tá esquisita. Minha cadeira tá esquisita. Nossa, hoje a live tá esquisita. Minha cadeira tá dando pau. Comi um pernelongo. Nossa, é só sala com elite, velho. Na moral, mano. Vou pôr um negócio lá. Já economizou na janta. Caralho, vocês são capirota, hein, galera. Tá bom que eu já tô alimentado mesmo. Já tá safe. Cara, fodeu, mas vou... Puta merda, ele não matou os restos dos bichos atrás. Tô muito fraco ainda, cara. Aquele foot? Pô, aí sim. Tá fechada a academia durante a quarentena? Aproveitar o... O bichão pra tancar esses bichinhos pra mim. Nossa, olha o melhor terremoto que você já tacou em algum lugar na vida. Taquei num lugar que nem tem terra. Será que tu não tá tendo treino? Ah, tá. Voleizão, mano. Aí é da hora, hein. Vou deixar aquele bicho vivo só pro Hug não spawnar, cara. Na moral. Tecnique. Don't sweat the technique. Volei. O que que eu falei? Futebol? Galera do time do Volei da minha cidade, me dá só o sangue. Se é que você me entende. Puta aqui, eu não vou puxar aqui agora não, velho. Se eu puxar ali... Vai dar muito bom. Ih, tem um negócio pra entregar. Olha! Vou aqui, vou aqui, vou aqui. Ali tem dois elites junto. Ih, foda. Aí não vou conseguir dar uma skill nele, ele vai spawnar o Hug. Nossa, quase que tô... Isso é contra as regras. Porra, isso aqui foi vacilo, hein. Meu amigo, fui crente. Queita de buenas. Olha, eu vou salvar outra fada, mano. Abaixo de 50% do ponto de vida, seus sentidos de cura tendem a luz também mais rápido como um cura, um todo. Longe demais. Ataca, 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 ataca. Aí. O Hug deve bater mais que esse boss aqui. Sem zoeira. Não, não. Será que hoje rola aquela aulinha de inglês bravíssima? Ah, hoje eu não sei, mano. Hoje... Rapaz de não rolar, não. Bagata, elemental da terra, um termói, permanece ligado a ele. Nossa, o lobo fantasma... Nossa, agora vai ter ter... O elemental da terra agora, quando eu sumonar, ele vai ter um terremoto nele, velho. O terremoto elemental. Vai fazer outra torre? Vou, mano. Vou fazer a outra também. Vou fazer as duas, três. Vou deixar... Vou puxando aos poucos aqui. Que hora que eu tiver cacife, eu puxo... Salve, Juham. Juham. Essas torres servem pra quê? Mano, é uma missão... Que a gente precisa fazer... Tipo, ela dá... Até agora nada de bom, né? Mas a gente precisa fazer uma missão pra poder pegar o item lendário, cara. Aí é interessante fazer as torrinhas. Mano, preciso chegar mais perto. Você se confia? Ah, eu... Eu confio, na moral. Esse é sem elemental ainda. Não morre! Morre! Ai! Ai! Caralho, velho. Eu tinha recurso, mano. Eu confiei demais no meu dano. Por que contou duas mortes, mano? A reencarnação vai contar mais uma morte, ó. Ai, não contou morte. Acho que contou sim, hein? Reencarnação, pô. Mas não adianta reencarnar. Puta que pariu, bicho forte. Mano, agora se... Falar em bicho forte? Ah, putz. Ah, tá vendo? Fica um terremoto infinito. Olha o... O dano que esse Hulk tanca, velho. Vou colocar um pra destruir ele logo. Agora o outro eu consegui lidar, caso o elemental morra. Cara, que crime, velho. Não podia ter morrido ali. Porque morrer antes a gente perde... Nossa, morreu, fodeu. A gente perde recurso pra enfrentar nosso último boss, né, mano? Tá sem poder, cara? Nossa, aí rebenta. Tô explorando todos os landares aqui, porque, nossa... Dá um hit aqui nos bichinhos. Ó, o poder tá aparecendo. Não deixa os ratinhos vivos. Será que, sei lá, o mage... Alguém que não cura consegue ir longe nisso? Putz, velho, agora... Agora você fez a pergunta, hein? O mage não cura, mas ele também não... Não deixa os bichinhos chegarem nele, né, velho? Se você jogar de Frost... Vai congelando, andando, castando, batendo... Cada um tem a sua estratégia. O Hunter pode pôr os pets pra tancar... O Hunter ainda é melhor que chamando que o pet dele vai tancar infinito. Caras, eu fui naquela sala ali... E morri. Foi bom, foi bom. Morremos só... Temos três... Se der tudo certo, teremos três tentativas pra poder fazer o Big Boss em the end. Fazendo essa missãozinha aqui do resquício anímico ainda, ó... Falta um só. Aqui, ó... Tá bom. GG. Fale novamente com o Grão Lord Bovar. Olha, missãozinha do Bovar era fazer isso. Aumenta a cadeia de raios... O efeito dando ao longo do tempo de choque flamejante, não. Cura, totem, cura, ativa, menos 100% é boa. Atacar uma nova criatura. 6% a cura e o dano crítico. Aqui é bom também. Lembre-se, tudo tem em seu valor. Uh! Haha! Também que pode comprar isso. Sua velocidade de movimento aumentada. Com moda de movimento reduzida. Moda carne concede... Moda carne concede intelecto. Essa é boa. Boa noite! Quem tá chegando, sejam todos bem-vindos, galera. Começamos aqui fazendo uma Torgashzinha grau 3. Tá tenso. Só pra quem ganhou 30 de jogo, mas não pode jogar porque resolveu trollar. Ué, por que, mano? PC resolveu trollar. Tá zoando. Eu acho que deu little ruim aqui também, galera. Marga de mim. Ah, eu tô com CD. Pudeu. 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 Tinha que voltar 32 bits Pente memória Ah, tá zoando, velho Putz, tem que ser 34 bits, mano Tem como ganhar Holy Points lá no Stream Elements Na verdade é assistir na live Que você ganha, né Mas tem como você assistir a live Pelo Stream Elements Se tiver, você ganha também Diminui a recarga do Elemental da Terra Salve, Huli Fala, Guiri Sabe como são aqueles lendários que dropam? Então Você tem Tá ligado aquele cara que tá preso na corrente Dentro da torre? Ele tá com a mão presa E a outra Ou ele tá com as duas mãos presas Dependendo da parte da quest que você tiver Você vai depender De bater o cap Você tem que terminar de pegar esse cap da torre aqui, ó É... A gorja Tá na torre Tá vendo, ó 810 de 1250 Quando você completar isso aqui Você vai Mexer O NPC vai habilitar E aí você vai poder criar o lendário Aqueles uns que dropam Eles são Eles são os lendários Mas você só dropou pra poder criar eles Ainda vai faltar você criar, entendeu? E pra criar Você tem que fazer a questline Você tem que fazer essa parte de Tanator Tem que fazer umas coisas bonitinhas Hora do ad Calma que agora o bagulho tá estralando aqui, mano Caraca, já foi meia hora que a gente tá em stream? Não é possível Já pra time Liberdade vai cantar ainda Quando jogava Sensei Tem o modo Segredo Eu vou entrar mais defesa do que ataque Cara, certeza que vai ter uns Vai ter uns negócios desse aqui, cara Estou fora de alcance Caraca, eu spawnou um bicho aqui do lado Eu jurei que era o Hug Boa noite, Fefa E aí, Fefa Já fez as torrezinhas grau 3, já? Fuck Nem fudendo Eu tava em combate, jovem Você não pode surgir assim, não, mano Ele me faz gastar tudo nele, mano Muito forte Ele é mais forte que boss Salve, Tassiano E aí? E aí? Nem fudendo que não foi Hoje ainda não fiz nada Ah, então agora é a hora, hein Partiu começar Vai, uma corda Uma corda O que é isso? Ah, é o bichinho aqui Meu amigo Caraca, mano Tá muito difícil, velho É a terceira camada É a terceira camada Caralho Mas pra você ter os itens de bom esforço Você precisa tryhardar em raid Demora muito tempo Não é bem tryhardó em raid, né? Em mística você faz também Demora, mano Dependendo da sua jogatina Aí demora um pouquinho Fala Articidrak Seja bem-vindo, meu querido Tudo certo Fudeu Economizando recurso, mano Fica economizando recurso Aí eu morro Até agora não aprendi a abrir isso aqui Pegando a chavinha, né? Galera, eu não tô olhando muito o chat Porque o negócio tá frenético aqui, hein? Preciso chegar mais perto As semanas são alas novas, né? Sim É, tem uns negócios diferentes aqui Mas você sabe que eu nem reparei Se eu entrei em porta diferente Se eu entrei na mesma porta Fê Nem olhei, viu? Eu nem olhei, cara Quarto andar, mano Tamo indo pro quinto andar Como será que está a nossa evolution? Isso, tem um combate Graças a Deus o ratinho me atacou, mano Rully, ainda tem vaga na sua guilde? Tem, tem sim, mano Carrolho Tomei um dano de explosions Tem sim, meu querido É só aplicar lá que é nóis Vou ver se consigo jogar no meu tempo de crescer No game, obrigado Oh, aí sim Olha aqui O cara que tá sem PC aí Formatou, mas chegou a testar? E não deu certo? Foi assim que ganhou do Jordan, né? O tempo O tempo de game, mano Estão à sua casa Cuidado Preciso de um homem Olha, você está achando world quests Eu achei bem repetivas Cara, eu achei bem divertido É porque eu não fiz muito ainda, né? Mas assim, eu achei legal Porque são umas world quests bem criativas, cara Bem criativas mesmo Eu ainda não tive essa percepção De ser repetida Ah, velho Que mentiroso Caralho, esse bicho está muito chato Ai, cara Eu estava Eu tinha acabado de matar os bichos, mano Não deu nem o tempo dele aparecer Você está achando de world quests? Vou falar pra vocês Se não fosse esse ao é Deus Eu não estava Bem não, mano Estava meio mal das pernas Olha, eu pisa mansinho Obrigado pelo follow Seja bem-vindo, meu querido Preciso de um algo Ah, esse aqui, ó Ah, esse aqui tem uns bagulho Tinha aparecido Pelo amor de Deus O mestre dos enigmas O Deus Você conseguiu solar o último boss Não, eu não vou fazer ainda Calma Calme DPS sofre demais Vou de tanque Quase um passeio Ah, mano O tanque também demora uma vida, né Um passeio de 5 horas e 90 minutos Voldemont Que é de buenas Ah, vai tomar no cu, mano Ele está spawnando de 2 em 2 minutos Matar esses dois daqui primeiro Ele está spawnando muito rápido, cara Você já tentou fazer isso aqui? Já, Thiagão de Monk? Esses andares novos aqui? Caralho, esse ruguezinho Está como? Comedor de nariz Gastarada no meu elemental não, rapaz Está louco Está doido Só os main pala aparecendo Os main palinha Incomum Se o primeiro ser de sangue ao andar Não causa efeito saciado Mesmo estando saciado Boa Poder usar efeito de sangue duas vezes, mano Fiz já Tem erro, não Tem erro, não Tem erro, não Aqui eu acho que não vai spawnar o ruguezinho, não, né Nossa, deu dor no estômago Esse pernelão que eu comi, cara Qual classe? Xamã É o meu, não O meu xamã elemental Cara, esse bicho é chato, velho Nossa, eu vou comprar umas poções, mano Espinho vai jantar Essa bomba de fumaça Acho que é boa, né O que a galera estava falando Você viu o teaser do novo Ubisoft Fiz anal Não Que? Cusão Você fechou um negócio difícil Parabéns Ai, mano Esses caras são uns malditos, velho Vou esperar Tô com dor no estômago Pra enfrentar esse bicho aqui Vou esperar 5 segundos Esperar 50 segundos Até ver alguma coisa Ruli, onde compra o capacete e calça de herança? No... Depende Eu não sei se é na guild No NPC da guild Ou é na cidade baixa Ou é... Se você for da aliança É lá na cidade dos anões Você tá tirano Tirano Pô, aqui é safe zone, meu amigo Mano Morre logo, por favor Preciso de mana Preciso de mana primeiro Pô, aqui era pra ser segurão, hein Pô, mano Eu vou startar com tudo que eu tenho Tira ele daí, elemental Ele é elemental Ele tem que sair daí Pará Pô, aqui é Vem tranquilo Meu Deus, vou pôr um xamã agora Caralho Essa foi da hora, mano Meu Deus, vai até pro YouTube Nossa, venha Restaure a seguinte lembrança e talha das runas Equilíbrio elemental, causa dano de fogo, gelo natureza Caralho, já viu Legend, wait for it, Derry Isso que você não pegou, mas roubado É o aperfeiçoamento, né, mano Ou você fala de um Orbe roubado Fala obrigado, tudo certo, mano Mas agora eu joguei muito, velho Eu joguei ele pro lado Fiz uns preguedegue Eu dropo lendário de outros specs É, não, também Qual que é o orbe mais roubado pra ele? Causa dano de gelo natureza nos próximos 10 segundos Aumentará em 15 Todo o seu dano causado por 10 segundos Este efeito só pode ocorrer uma vez a cada 30 segundos Nossa, mano, aí você dá o bagulhetinho do gelo e aumenta Nossa senhora Fica forte isso aqui, hein Você casta lava burst full Caraca, mano Oh, mas você viu tanto Como é que o meu cast ficou rápido ali, cara Deu bom, deu bom É por conta do talentinho de Quando eu tô no... No sede de sangue Aumenta muito a minha aceleração, cara Mas aí já fica a meta, né, pô A meta de jogar de xamã é a gente aumentar a aceleração Até ela ficar igual A que a gente tava castando ali Tchau 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 Tchau